E aí, jovens, aqui quem fala é o TioSan e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. E aí, eu tava aqui na vibe de gravar os deck tiers, os deck meta, mas aí o Sr. Lucas Araújo que nos acompanha hoje tava com um deck, uma ideia muito legal que ele queria mostrar, e aí trouxe ele aqui pra mostrar essa ideia, né? Ah, é um deck que não é tier, não é tier 1, não é tier 2, não é tier 3, mas é bom. E eu acho que é válido pra Campinas, talvez eu jogaria disso. E quando eu falo talvez, é verdade mesmo, não é tipo, vou falar que vou jogar uma coisa e jogar outra. Entendi, bom, então vamos lá. Então, é uma pseudo surpresa, vamos assim dizer. Esse vídeo, ele tá agendado pra sair dia 29, me cobrem. Provavelmente esse vídeo vai sair dia 29 de janeiro, espero que saia mesmo. Se tudo der certo. E aí, igual o Mestre fez uma explicaçãozinha ali, make de banner e tudo mais, você quer dar essa explicaçãozinha um pouco sobre o meta, de onde esse deck se encaixaria? Sim, hoje tem, hoje tem também, hoje é nível Playground de produção. E aí, então vamos. No caso, a gente vai falar que a gente fez uma tabelinha com os tiers, né? E eu separei tier 1, a gente tem Blast Cephalon e Zoroark Variante, né? Só os dois. Porque tier 1 é mais ou menos o deck que toma 20% do meta. Então, você tem esses dois que tomam 40%. E Malamar, você acha que não tá no tier 1? Não, acho que Malamar é tier 2. Entendi. A gente chega lá. E daí? Contra Blast Cephalon, que é tier 1, eu acho que a gente já auto-in. Assim, 80% de chance de ganhar, porque a gente tem o Septyle que não toma dano de Ultra Beast. Quem tiver energia de planta ligada. Então, 1 Septyle já é o suficiente pra ganhar a partida. Aí você vai falar, ah, e se cair no prêmio? É bom. É melhor de 3. Você tem 1, vai jogar poucas vezes contra a Blast Cephalon. E se nessas partidas cair no prêmio, aí não vai ser o dia de vencer o campeonato mesmo. Não se estresse. Beleza. Então, um auto-in pra Blast Cephalon, contra a Zoroark, a gente joga bem. Porque a gente consegue ficar descartando energia, meio que controlar ele com o Max Potion, e descartar a energia dele, e depois da 60, Max Potion, decidir vai batendo. A gente é um 50-50. Certo. E daí, no tier 2, a gente tem Malamar, Lost Marce, Granbull, Raikwaza e Buzz Holy. E contra Malamar, eu acho que a gente tem vantagem. Porque a gente consegue, com o Decidueye, você tem uma flexibilidade de ficar, às vezes, fazer dois no call, tipo, turno, né? Porque o cara vai subir a Giratina, vai bater, toma 40, e aí ele vai geralmente pôr 40 no Malamar. O Malamar já passa a ter 50 de vida. Você com um Decidueye na mesa, já é, tipo, 60, 80. Matou o Malamar, sabe? Então, eu acho que pra Malamar é favorável, que é um tier 2, 60% pra gente. Lost Marce, eu diria que é favorável pra gente também. Porque a gente consegue fazer a mesma coisa do Malamar. Fazer dois nocauts por turno, porque ele tem muito bicho com 40 de vida, 60. Então, o Decidueye é extremamente forte contra isso. Certo. Pra Granbull, é uma partida difícil. Por isso que a gente leva o deck level Monkey. Então, o Granbull é o melhor deck do formato. Ninguém joga bem contra esse Granbull. O problema é jogar com o Granbull. O problema do Granbull é que, por exemplo, um Monkey quebra muito as pernas. Então, ele tá todo mundo jogando. Você tem muita jogada pra fazer contra o Granbull. Ficar dando o stall numa cargo. Então, não é tão fácil de jogar ele no meta. Mas o deck é bom. O Granbull é um deck muito bom e barato. Rayquaza, a gente é autoloss. Porque, bom, o cara vai ligar um monte de jogo no Rayquaza e matar, matar, matar. Sim. BuzzVole e LightroomRock. Eu acho que a gente é favorável. E você acha que subiu? Porque, pra mim, na minha opinião, Rayquaza GX VikaVolt é uma calboa pra Campinas. Inclusive, parece que venceu um dos League Cups nesse último final de semana aí, mais disputados e tudo mais. E eu acho que, realmente, algumas pessoas estavam votando como Tier 3. Acho que o Mestre também colocou na planilha dele como Tier 3. Mas é um deck que cresceu bastante, né? Eu colocaria como Tier 2, assim, vendo mais ou menos o meta do Brasil. E eu dei uma subida e tal. E o Rayquaza, ele ganha de muitos decks. Ele consegue ganhar do Zoroark. Ele consegue ganhar de... Deceptar. Ele consegue ganhar de BuzzVole. Ele consegue ganhar de... Malamara de Dekapertado. Ele ganha de Bulo. Ele ganha de controle muito fácil. Ele... Então, tipo, tem muitas partidas boas. Mas, enfim. Voltando ao nosso Sceptile de cada dia. A gente tem uma partida muito boa contra o BuzzVole e o Lichen Rock. Porque a gente... O BuzzVole é outra bicho. Então, a gente previne com o Sceptile. Ele só vai poder jogar em cima do Lichen Rock e da Nine Tails. E o Lichen Rock tem fraqueza planta. A Nine Tails não bate quase nada. Ele tem energia especial pra bater com a Nine Tails. Então, a gente descarta dela. É uma partida muito boa. Daí vem os Tier 3, né? Que eu coloquei os decks mais um prazer. Tipo, Passimia, Killian. Os Controlls. Com Exile na Ganadel e Gardevoir. Eu acho que assim... Deck... Passimia... É... Controle... São partidas muito difíceis. Então, não dá meio pra dizer. Você sabe quem é favorável. Tudo depende de como sai o jogo. Mas eu acho que... Contra Bulo... A gente tem um pouco de desvantagem. Assim como o Kyuri. E... Com Exile na Ganadel. Que vai ter o E-Lord pro Special Event. Então... Tá um pouco hypado daqui. A gente tem vantagem. Porque a gente bate na fraqueza. E... Gardevoir na Nine Tails. É uma partida difícil. Porque... São muitas energias na Gardevoir. Conseguem matar o Sepetile em um hit. E o nosso problema é tomar um hit. Que a gente não quer. A gente quer... Sempre apanhar... Uma vez. Curar. Pra tentar protelar o jogo o máximo possível. Ainda mais que a gente joga a Decidioar. Então... Mais turnos. Significa mais dano. Onde a gente quiser. Crianças. Bebam água com gás. Você falou um negócio... Sim. Você falou um negócio do Decidioar de cada dia. O Sepetile de cada dia. Cara. Eu não quis interromper. Mas, velho. O Sepetile não tinha gameplay nenhuma. Foi até pedido dos padrinhos. Ali e tudo mais. Cara. Grava um Sepetile. Faz isso aqui. Agora a gente já tá tipo... Um milhão de Sepetile. Ninguém joga de Sepetile. Mas no canal o Tio Santa tem Sepetile. Pra caramba. Ó. Um spoiler aí. O último regional que eu joguei. O Philip Schultz. O Robin Schultz. Algum deles. Jogou o regional com... Não. O que não ganhou. É o Robin. É o campeão mundial. É o Robinzinho. É o mais novo. Ele jogou o regional com uma lista dessa. Eu não sei a lista dele. Mas eu sei que tinha Sepetile e The City Wire. Eu lembro que na hora que a gente tava jogando o Inani. Ele tava perto da minha mesa. Ele perdeu. Mas só por isso ele não fez Day 2. Então, como ele não fez Day 2. Ninguém viu a lista. Ninguém sabe. Ninguém... Se importa. Exatamente. Mas tem um certo potencial. Tem um potencial. E eu joguei bastante com esse deck esses últimos dias online. Até porque é divertido. É. Você já garantiu. Falou que ia ser louco. E eu aqui tô pronto já. Não vou falar muito das cartas, galera. Porque, ó. Vou pedir uma... Ah, Tio Santa. Você não explicou o efeito das cartas. Tudo mais. Hoje eu vou pedir um perdão pra vocês. Porque é o seguinte. Vou contar coisas do dia a dia do youtuber. Aqui eu tô num prédio agora. E o apartamento em cima tá reformando. Daqui a pouco ele vai começar a ligar a furadeira. Ele vai começar a bater... A bater prego ali e tudo mais. Montando. Ele tá montando o apartamento. Então, velho. Vai começar uma barulheira do caramba. E a gente tá gravando no horário de almoço. E se ele respeitar. Que a gente teria duas horas de gravação. Do meio-dia às duas horas de tarde. Então a gente tá na correria total. Por isso que hoje a explicação não vai ser detalhada ali das cartas e tudo mais. Mas é por... Excepcionalmente por esse motivo. E eu já tô pedindo desculpa antecipada. Porque se começar a furadeira eu vou terminar essa gameplay, velho. Por mais que ela fique insuportável aí de escutar. Peço perdão. Mas começamos sem. E eu já tô avisando que tipo a galera aqui de cima tá de reforma pesada. E é meio louco isso aí, né? Mas vamos que vamos. É, a gente consegue explicar também. Enquanto for jogando. A gente vai aqui trocando uma ideia e tal. Porque... Não dá. Realmente a gente começou um pouco mais cedo. A gente começou a conversar aqui no Skype. E o barulho tá me insuportável. Eu não consigo ir escutar o Lucas. com o Tio Sam. Mas aí qualquer coisa você se põe uma música aí, viu? Na hora que a furadeira começar. De boa. Ignora o áudio. A gente até tenta falar menos. Só o crucial. A gente vai só jogando. Você só assiste. Vira um vídeo. Coloca a legenda automática do YouTube. Coloca a legenda automática do YouTube. É a boa. Não, mas a legenda do YouTube vai sair assim, ó. Não? Não sei. Acho que ela vai pensar que é isso aí, ué. Deve ser por aí. Galera, especial evento de Campinas, hein? Vamos lá. Porque a gente precisa dar 200 pessoas nesse torneio, gente. Tá faltando muito pouco, cara. Dá um... Tá ligado aí na cabeça do seu... Fica uma... Fala se você tá ligado, cara. É da torcida organizada do Goiás. Eu não sei se as outras torcidas fazem isso. Mas, véi, dá uma chacoalhada aí no pessoal, cara. Põe alguém dentro do seu carro. Você que tá indo pra Campinas. Faz esse evento ter 200 inscritos na massa. Porque vai ser bom pra todo mundo. Vai aumentar a premiação e vai ter pontuação pra... Prática, véi. Top 64. Velho, dá uma divulgada, dá uma chacoalhada aí, cara. Não esqueça, Special Event Campinas. Se você for Junior e Senior, beleza. Você não ajuda a gente nessa conta dos 200, mas... Vai lá, porque vai ser legal. Vai ter um monte de evento especial, sabe? Tipo, evento paralelo. Vai ser interessante. Tá, vamos lá. Baixa o trico aí. Baixei. Eita, o que a gente tá enfrentando? Será que é Basoli? Só Deus sabe. É... Usa essa bola. Pega um... Um... Trico. Vê como que tá a linha... Os linhas de Pokémon no deck. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Pode pegar um trico, então. E a Coruja? Não, é porque... A partir do momento que a gente fizer... Grovai, Grovai, Grovai... A gente vai pegar as Corujinhas e tudo. Tá bom. Caso ele mate um trico ainda. Energia na frente, pressão? Pra esse Rock Ruff começar a tremer? Sim, energia na frente. Eu não sei ainda o que é que ele tá jogando, então não baixa o stage não. Só da Cynthia. Eu quero comprar uma Hedwig. Precisa de Coruja. Aí, compra aí. Pode pegar aí. Dá uma balaninha. Inclusive, tô com ela na mão inteira. Pega o Dito. Ah, não. O Dito não. Porque ele pode fazer... Ah, pega o Dito. A gente tá ali, hein? Não sei. E agora só passa. Porque, ó. Com a bola tela eu tenho... Ah, não. A bola tela busca básico. Putz, pra mim buscava um Pokémon de grama. Não, a gente vai ter que dar ela pra pegar energia e depois Lili. Pô, pra mim o Decidueye tava na minha mão já. Eu já tava felizão aqui. E nem faz, né, velho? Já que você fez o Dito, eu já era Decidueye. Você foi pra esse rumo seu aí. Não, mas tá de boa. Não, já ligou uma energia no Rock Huff, hein? Menino tá sagaz. Tá. Liga uma energia no Trico de trás. Ok. Dá a bolinha pra Corujinha. Agora sim. Agora eu tô ficando mais tranquilo. Aí eu gosto. E a gente vai de Lili. Pra galera de São Paulo, especial evento e tal. No sábado, em Campinas. Do lado, uma hora e meia de carro. Eu acho que vale muito a pena ir. Ó, dá pra matar esse bicho aí, hein? Ah, deixa eu ver. Aí a gente vai matar. Mas aí ele volta matando. Você tá sabendo. Como? Ué, com GX? GX choice? Então, pera. Vamos fazer uma jogada melhor. Calma, calma. Não, mas ele não vai matar não. Confia. Dá fight à frente e pega um Grovar. Vamos jogar 6. Porque aí a gente tem Gusma pra matar o que tem a energia. Porque a ameaça é o Rock Ruff da energia. Tá bom. Tal, as pessoas vão eventir no sábado. Tem que ir. É um must, must go. Nem sei se existe essa expressão ali, mas é essa daí, mano. Acho que ele deve ter. Caramba, hein? É isso aí. Você vai ver que ele vai matar o Rollet, que é o pokémon mais importante do jogo. Claro que não. É o Sceptile. Não é o Sceptile. Isso aí não, hein? Pô, mas acho que sacanagem. Esses caras que tiram duas caras na bola T, por exemplo. É ou me duas caras na bola T? Tá descendo. E é literalmente tudo que ele usou. Não precisa de mais nada. Mas vai dar bom. Lucas, para com esse ataque nervoso seu daí. Cara. Tá fazendo tec, 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 tec. É caneta. E aí? Próximo turn a gente já concede? Mentira. Por quê? Ah, não sei, hein? Acho que a gente vai tomar uma sarrafada agora. Ah, não sei que ele... E daí? Ele pode ser fominha. E fazer o que você falou. Vem com Lycarock matando um Rollet. Aí a gente tá bem. Mas não é possível. Não, ele vai matar um trico mesmo. Alguma coisa, sei lá. Não, se tivesse feito Sceptile, ele vinha matando o Sceptile, né? E aí, será que o Kulano aí trabalha na Boeing? 777? Não sei. 7777 é o número de Jesus, né? Ó, já veio com o Gusma aí, alguém vai cair, né? Ou dito, ou Rollet. Ele não vai dar Gusma só pra subir o Rock'n'Roth com a energia. E matar um trico com a energia, trocar 6x6, eu não quero acreditar nisso. Eu acho que ele vai matar de Zoroark ainda. Porque assim, ele tem a DC agora com uma carga. Se ele matar do Zoroark, a gente sobe o Sceptile e quebra a energia especial dele e deixa ele triste. Essa partida não é bom, essa partida. Porque o Zoroark e o Lycanroc é um back tier 1. Super difícil de ganhar. Uma partida difícil, então... Vamos ver o que dá. Isso é até bom ele ter matado esse trico da gente, porque a gente... O Lycanroc e o GX não conseguem mais matar a gente. Pode subir o trico. Tá, beleza. Evolui aí, tá certo. Agora você vai fazer esse Grovaia aí pra um outro Grovaia. Você vai fazer o Rallycan e o Sceptaya na frente. Pode ligar a energia no Grovaia, do banco. E aí você faz o Tetrilizer. Pra comprar 5. Pô, você não queria ficar com os 3 Guzmas na mão? Eu não. Olha, não é que veio, velho. Que roubado. Pega o Decidueye agora. Agora eu sou outra pessoa. Tô muito mais feliz, muito mais tranquilo. Você preveria 3 Guzmas? Não, eu queria... Eu queria o Decidueye mais rápido possível. É, eu vi que você tava... Tá, esses ventinhos a gente vai pingar no Rock Huff que tem energia. Que eu acho que eu falei no último, mas tudo bem. Corta, Ciclone. E assim... O legal é você ficar descartando energia e tal. Você ainda bate 60. É, mas é porque é um rolê, né? É estágio 2, GX... Ah, não, sim. Mas nem tudo são flores nessa vida, né? Alguma coisa é só uma folha mesmo, no caso você tá... Eu gosto que ele vai me bater, se ele me bater. E eu curo 60. Cara, esse Stadium é bom, né? Eu gosto de jogar o Stadium assim, mais pro final do jogo. Depois que o oponente já gastou pelo menos um ou dois Stadium. Porque aí tem a chance dele ficar mais turno. Porque o Blower não afeta ele. Nem o Blower, nem o Faba. Sim. Mas a questão aqui é... Vou lembrar, vou voltar a pensar nas suas palavras. Por que que ele é importante agora? Ah, não. Não é possível. Por que que ele é importante agora? Porque o Lycanroc, que você tava com medo dele dar o GX e matar... Se você não cura com esse estádio, é exatamente o dano correto, entendeu? Pra ele chegar te matando. Não, sim. Mas aí ele vai fazer o Lycanroc... Eu acho que ele vai fazer o Lycanroc, subir o DC Joy e bater. A gente vai dar o Guzman e matar o Lycanroc dele. Se ele der o Guzman na gente, a gente não dá o Guzman no dele, né? Tem as porém. Não, ele vai decidir o I, né? Exame, né? Cara, eu devia ter feito uma roupa igual desse juiz, né? Pra ir pro Special Event Campinas. Essa roupa é muito feia. É roupa de boliche, né, cara? Cara, esse juiz de boliche e Arbitrar... Ia ser muito louco se eu te conseguisse fazer esse cosplay aí. Olha o cara que foi matando o Grovai. Será? Não vi nada morrendo ainda, não. Agora eu vi. Beleza. Mas não tem problema, as doubles estão acabando, né? Não tá ficando muito bom, não. Tá sendo controlado aí esse jogo. Vê o discard dele. Mandando. Ok, voltou o Cerola e o Guzman. Tá matando os meninos, hein? Tá, o menino tá bravo. Ah, a gente vai descartar a energia dele de novo. A gente não tá sem pressa. É, dá o Grovai a habilidade. Pega um trico. Deixa ele, deixa ele. Ele baixar. A gente não precisa ligar essa energia ainda. A gente vai fazer só a habilidade mesmo do Decidueye. Deixa eu pensar em quem... Não, aí não vale a pena mais. Pode ser no outro, ó. Huff, calma. Na Lele. Porque duas habilidades na Lele e mais 130, tá matando. Sim. É, 60. É, Moisés. E aí? Tá aí vindo energia especial pra caramba aí, né? Se passa aqui, foi a única básica da vida dele. Geralmente esses decks, assim, quando eu uso uma... Que tá na moda agora, né? O cara quando eu uso uma básica de pedra, usa todas. Ah, é? Ele não joga o Evil. Ele joga só... Lycanroc Zero Arc puro. Como atacante. Daí o cara tem uma carga e tal, né? E deve ter um Muck. Gostei, galera. Olha aí, ó. Galera, chegou o nosso amigo. Ele não pode fazer isso ainda. Falta cinco minutos. Que desgramado. Cara, cara. Não vai deixar nem a gente acabar um jogo. Também? O Kulano não joga? Não, Kulano. Acelera aí. Será que eu consigo fazer ele segurar cinco minutos, mano? Se eu pedir... Encarecidamente. Ah, acho que não, né? Pô, ah, deu uma parada. Foi só um... Não, eu já vi. Já tá no doze. Ele deu uma ameaçadinha pra ver se você tá em casa. Gladio. Tá aí uma carta interessante. Hum. E aí? Ah, ele não tá querendo passar o turno, não. Tá querendo jogar sozinho. Vou tentar mandar um aviso aqui. Tá aí uma carta interessante. Santuário da punição. E aí? Você quer que isso aconteça ou não sei? Gente, é isso. Será que dá pra gravar? Cara, o microfone, ele é... Ele é... Deixa eu ver. Ele tá no modo... Ele tá no modo cardio, cara. Teoricamente, ele vai pegar o que tá aqui na minha... Na minha fala. Eu vou tentar ficar falando o tempo todo. Tampar a minha cara. Pra ver se quando eu tiver, vai fazer o barulho. É, vai ter que ser nesse modo aí, véi. E olha lá. Vê se funciona. Baixa aí o Grovile. Baixa aí o Grovile. Ele usa uma habilidade do Sceptile. Do Sceptile. Do Grovile. Esse aí mesmo. Pode pegar um outro... Pega um Dirtrix. Não, 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 não. Baixa, não, não. Jamais. Foi mal. Baixei, baixei. Ah, aí você ferra a gente, hein. Aí usa a habilidade. Ah. Pega o Decidify. Vamos torcer... Pra ele matar a gente. Calma, rapaz. Ah, evolui o Sceptile GX. É só matar ele. Ah, mas não é tão fácil assim, não. Evolui o Sceptile GX. Deixa eu fazer uma conta aqui. A gente bate 120, 140. Fica por 20, né? Se flechar ele e a gente achar a faixa... Tem faixa, não tem? Não, não tem faixa. Tá, mas se flechar ele agora... Flechar ele de novo depois no próximo turno. Ele vai 70. Ele vai 80, 90. Morre, tá? Se flechar o Lycanroc e devolver só com 60, ele morre. Mas ele tem Acerola no deck e ele tem Mankargo. Então ele vai pegar Acerola. Pode baixar a Floresta da Vida? Sério? Eu tô gostando tanto de ver esse dano caindo. Não, esse dano é ruim pra gente. Ainda mais agora que você baixou o Rowlet. Então tá. Porque ele nem precisa da Choice, entendeu? Meída, volta. 200, morreu. Cura o Decidueye. Porque... 220, 230 não tem diferença. Mas 230 ele consegue matar o Decidueye. Tá, flecha... A Lely. Certo. E a gente vai bater... A gente tem que matar. A gente vai dar Guzma. Dar Guzma no... No Rock and Ruff ou no Lycanroc? Acho que é no... A gente não mata ninguém. Só o Lycanroc a gente não mata. Dá no Rock and Ruff. Sobe o Decidueye. O Sceptile. É porque... Bate 60 e mata. É porque o que acontece? Se a gente bater no Lycanroc, ele pode dar acerola e tal. Não vai adiantar muito. E o Rock and Ruff é um... Um Gusminha. Preparado que ele tem, entendeu? Provavelmente ele vai matar. Ele vai ligar o Choice e matar. Não tinha que ter baixado esse Hallett nunca. Mas nem tudo tá perdido. Acho que ainda dá. Não, eu só acho que tinha que ter flechado o Lycanroc, entendeu? Não, não tem diferença. A gente vai bater 130 nele. Mas cadê a energia pra bater 130? Você tá muito confiante. A gente não tem draw power. Não tem nada. Mas se eu tivesse flechado e flechado, não matava. Ficava por 10. Não, aí deixava o estádio, né? Não, mas deixar o estádio era ruim, porque ele nem precisava da Choice pra matar a gente. Agora ele pelo menos ainda precisa da Choice, sabe? Uma carta a mais. Que pena. Perou! Não, mas nem iria de Max Potion, não iria? Depende do draw. Vai voltar o cachorrinho. Vai voltar o Rock e Ruff, tá vendo? Ai, ai. Ganhar energia lá. Draw, ganha! Acontece. Acontece. Sobe o Septyle mesmo. A gente tá muito atento. Esse jogo a gente já perdeu. Uuuuh! Achamos! Calma aí. Usa a habilidade do... Do Grovai. Certo. Pega um Septyle GX. E evolui já no banco. Certo. Cura na frente com o Stage, ou liga energia na frente. E aí você vai dar essa flecha. Nesse Zoroark não, porque ele tem acerola, não adianta nada. Nesse outro Zoroark. Perfeito. Agora você vai dar Ciclone. Morreu. E você move pro Septyle do banco com energia especial. Por quê? Porque se ele tiver a Hanse de Hammer, a gente não fica com o Septyle na frente sem energia. Não era melhor ter movido pro... Esse menino aqui não é um atacante melhor pra gente, não? Não. O Septyle dá 130. E move energia pro banco ainda. Então a gente pode dar Max Post. Talvez ainda dê. Vamos ver. Se ele não matar ninguém esse turno, a gente consegue fazer Decidueye. E... Curar na frente, Marshadow. Como que ele vai matar esse turno? Ele pode matar o Dartrix. Vamos. A gente não pode nem fazer Marshadow mais, porque ele fica com o Gusma da Vitória. O Uranguru. Estejam, beleza. Nogueira. Beleza. 150 até agora. Se a gente não tivesse perdido aquele Septyle, o jogo ia estar bem mais controlado. Porque... Ele tá com dois prêmios, né? A gente tá, tipo... Não pode fazer nem Marshadow, porque pode perder. Agora é uma boa, porque se a gente conseguir matar esse Uranguru, a gente tá com dois prêmios. Sim, aí só precisa do Gusma. Só. Mas a gente vai conseguir matar o Uranguru. Não tomamos dano, não tomamos nada. Tá suave. Tem uma Marshadow. A questão é, ele vem pra win condition? Não vem, né? Porque a energia não foi pro Rockruff. Não, ele não tem mais como. Ele já usou GX. E eu acho que, assim, se a gente ver essa partida, mostra que... Realmente mostra o poder do deck. Porque... Tá, faz o Decidueye. Vê o nosso descarte, por favor. Tá, beleza. E usa o Marshadow. Sem dar outra bola, nem nada. Guarda todos os recursos. Eu prefiro guardar. Então não pode baixar nele. Ele concedeu. Eu acho que ele concedeu por causa do segundo destrite. Porque a gente... Cara, eu tô muito empolgado que eu já quero começar logo a segunda luta. Eu já pensou se eu consigo fazer... Olha, eles já estão fazendo. Tá rolando uma furadeira fraquinha. Eles estão no levezinho, mas tá rolando. Tipo, esse deck é muito bom. Gatinho comp a gente vai pegar. Eu acho que é Zoroark de novo. Só que agora é com o Decidueye. Esse deck do Septile, ele é muito legal. Porque... É um Pokémon meio... Ninguém deu bola, né? E o Septile nunca... No Pokémon TCG, eu não tenho muito histórico de ter jogado. O deck parece que não funciona, mas ele funciona. Eu acho que ele funciona mais por causa do Grovire. Não, é. O Grovire é um monstro. Dá uma consistência incrível, o deck. É absurdo. Counter. Ah, eu acho que é Pacímio. Será? Sim, pra todos os três Mulligans, claro. Com certeza. É Pacímio. Ah, beleza. Essa partida é bem de boa. Eu vou falar isso. Se a gente perder. Não é. Faz a bola de ninho. Pega um... Uma roleta. Liga uma energia de planta na frente. E... Passa. Sem muita firula. Porque o que a gente vai fazer? A gente não vai baixar muito Pokémon contra ele, porque ele vai ficar no spread, né? Sim. Mas a gente tem um poder de cura muito grande, né? Sei lá. Ixi. Eu acho massa essa ideia aqui. É legal. Não conheço esse ilustrador, hein? Match. Bem massa a arte dele do Murkrow. Muito foda. Legal mesmo. Ele vai... Match. Basicamente fazer spread, spread, spread. Depois ele faz um scroll, né? Matando a gente. Olhar malvado. Visto como um símbolo de má sorte, quase ninguém gosta de Murkrow. Mas se este Pokémon gostar de seu treinador, o presenteará com objetos que brilham. Ele é tipo aquele bicho do Pokémons Fantásticos lá. Traduzindo, ele rouba. Ele rouba os trem. Ele leva pro treinador dele. Mas se ele gostar do treinador, hein? Que às vezes a gente pensa aí que todo Pokémon ama o treinador. Não é sempre assim que acontece. Ah, é muito bom. Tem um vídeo de Pokémon, acho que chama Esquadrão Inicial. Uma dublagem feita. Recomendo aí a galera assistir. Que mostra exatamente essa situação. Tem o Charmander que não gosta de treinador. E daí ele sai batendo nos humanos e tal. E ele vira treinador. Não tá podendo recuar não, hein? Tá bom. Faz... Ó, se bater, descarta especial, hein? Se fizer um menino aqui, ó. Agressivo. Acertar o GX. Eu ia mais pro caminho do... É que surgiu a opção do Rush aqui, mas... Eu ia pro caminho do DC-DW. Faz DC-DW aqui? É, faz DC-DW. Dá Ultra Ball. Na bola de... Na Ultra Ball. E na Ultra Ball? Ou na linha? Na Ultra Ball. Ah, dá tudo embora. Pega um Grovar. Vê a linha de DC-DW como que tá. A gente tem outra linha completa, isso é bom. Beleza. Você não quer dar a lei ali. Não, nem a pau. Tem Shrine na mesa. A gente tinha que ver os estádios. Beleza, abaixa aí. Aí você dá a bola de ninho pra um Rout. Vê o que a gente tem no discard. Só a cocô. Ah, pode passar. Vamos torcer pra ele não matar a gente. Você não quer dar habilidade buscar um Pokémon? Ah, tem habilidade. Tinha esquecido. Aí que a gente foi... Pega um... Um... Dá ataque. O bom dessa partida é que a gente tem um GX do Grovile que cura todo mundo. O Mocrow não mata a gente, né? O Mocrow. Tenho certeza que ele não mata. Ele não mata. Meu medo era morrer. Ah, perdemos a... Nossa, nem a pau. Ah, nem a pau. Sim. Nem a pau. Que mentira. Queria ter baixado ela, velho. Mas eu queria ter baixado ela aqui, ó. E batido 120 pra esse bicho não existir e ter partido pro rush. Não, mas fazer rush não adianta. Porque ele vai começar a dar spread, spread, spread. Galera, acho que chegou a hora de você mutar o seu vídeo. Não vai ter o que fazer. Eu peço perdão. A gente vai encerrar essa gameplay aqui, mas vai ser muito barulho. Ó, agora é a hora que você abre uma música aí do seu estilo musical convertido. Cara, é... É complicado o apartamento por isso. Tá vendo? Olha lá. Contra-ataque. Ele vai bater, tipo, 20 esse turno. Tá saf, tá saf. Beleza, perfeito. É, dá o Grovai, eu pego o Sceptile de cima. O GX. É, e a gente vai de Cintia. Dá essa habilidade, a gente vai pingar tudo numa carga. Uhum. Conforme for achando os deciduais. Ah, achou o estádio aí, é importante. Eu acho que ainda não. Dá pra curar 30 dessa Dartrix aqui. Ainda não. Porque, espera. Usa a bola, pega uma energia. Aí tem duas opções. Se a gente não matar o Mercurial, a gente ganha um turno. Ou você quer ruxar? Deixa eu pensar aqui, fazer uns cálculos rápidos. Eu só descartaria a energia especial dele. Eu também acho que é melhor. Só descarta. Porque a gente ganhou um turno. Mas você não quer pôr energia em ninguém? Não. Eu não quis curar agora, porque... Vamos esperar ele bater 30 de novo no Dartrix. Aí vai ter 60, aí a gente cura. E se ele tiver com o Shrine na mão, tá meio que travando a mão dele pra ele comprar o Noura Guru. Aí se vier a Ultra Ball, ele vai descartar o Shrine. Entendeu? Uhum. A gente só tem... Eu sei que é o problema dos estádios Prism. Eles são muito fortes, mas você só tem uma chance. Eu só teria feito o Trico no banco. Eu não sei o quão prejudicial pra gente é baixar esse Trico. Eu teria baixado ele. Ele pode dar Gusma e aí vai ser 20 a mais. Nossa, mas tá carinho esse bichinho aqui bater. E a gente ainda ia ativar a Counter ali. A gente nem cogitou isso aí, mas seria péssimo. Não, foi muito bom não ter matado. A gente tá de boa. Não precisa ter pressa. Os bichos devem dar pouca vida. A gente vai pondo dano. A gente vai curar. A gente tem que deixar na... Você tem que pôr umas legendas assim. Aqui acabou o barulho de novo. Começou de novo. Acabou. Começou. Começou. Acabou. Pode ser. Já fica a ideia aí pro editor. Vou pedir pra ele colocar isso aí. Ó, tá vendo, Gusma? Eu aviso o amigo, sabe? Avisa o amigo assim, tipo... Vai ter barulho, galera. Já abaixa o volume aí. Se a gente tivesse o Trico, era 20 a mais. Agora você pode baixar o Trico. Primeiro estádio? Pode baixar o estádio também. Tô pensando o que eu faço. Tem que curar o barulho. Tem que curar o barulho. Cura da roleta. Tem que curar o barulho. Tem que curar o barulho. Baixa a energia? Liga a energia na frente. Tô achando que a gente pode até passar o turno só. É, dá assim. Tipo, quero dizer, da gente não conseguir... Não tem o que fazer. Ah. Ah, barulho. Cara, não vem em que situação. Só... Deixa eu ver o nosso discard. Não tem Gusma ainda. Se a gente der o GX, a gente pega... Ah, não tem nem hiperpóstico. Nem não vale a pena dar o GX. Ah, só dar pinga lá numa cargo. Ainda dá pra dar o Marshadow, né? Ah, mas eu acho que agora é a hora. Eu acho que não. Só passa. Eu acho que é a hora demais, mas... Não, não é não. Passei. Porque se a gente achar o Gusma, não pode usar do mesmo jeito. É, então a gente vai ter só um bicho a mais pra ele bater com o Coco de novo o 20. Entendeu? Uhum. Dá tchau pro estádio já? Dá tchau pro estádio. Foi bom enquanto durou. Nem pra ser o Lissandre Lab, né? Porque a gente dava... Aí ficava interessante dar o GX pra voltar o estádio. Eu não entendi por que você quis colocar energia no Deciduar, hein? Não sei também. Não, agora a gente pode pagar até o recuo dele, né? No próximo turno, mas... Descartar aqui, colocar ele numa pressão, porque ninguém dele morre ainda. Aí a gente não tá interessado em matar ainda. Tá de boa. Então, a gente tira a Counter, coloca ele numa pressão de gastar mais uma energia especial. Mas no turno passado, eu tinha achado uma ideia muito ruim colocar essa energia aqui. Não, eu pensei em dar o Justiço. Mas não foi ruim, não. Pelo menos tá ali a energia. Farta venenosa. Isso aí que é uma chatice. Agora o Lissandra Lab era muito bem-vindo. Cara, usa a bola de ninho. Dito, tô no deck. Vê se o teu Lissandra Lab tá aí. Tá demais. E Gusma, quantos tem que eu matatiliza? Dois Gusmas. Tá, finaliza. Liga a energia no Deciduar. Não tem escolha. E aí a gente pode dar Lili pra dois ou uma Shadow. Qual vai ser? Acho que é Lili. Vai lá. Dá 20 lá no... Macargo. É... Caramba, que situação. Olha, eu faria a play que eu falei lá. Recuaria aqui, descartaria a Counter dele, entendeu? É uma pressão danada pra ele conseguir bater 20 no próximo turno de novo em todo mundo. Mas a gente vai ficar envenenado e ele vai... Ele vai bater de novo. A gente não vai... Eu acho que é melhor play só passar, será? Alguma hora alguém vai ficar envenenado, certo? Certo, mas agora não é o momento. Tá, não, não. Recua, é isso mesmo. A gente vai perder mais do que ganhar. Vamos fazer. Recua. Isso aí. Se ele não mata a gente, a gente tem um GX. Eu sei que ele... Esse deck dele geralmente não roda Oranguru do Resource Management. Então, a gente pode ganhar só descartando energia, porque ele tem 8 energias. Quanto já tem no descart? Duas? Duas. Não, ele tem mais então, porque se ele tem a Napolitano, isso significa que ele tem DC. Mas ele deve usar uma linha de 4, 3, 2, sabe? Algo assim. 10 energias, né? É. Olha, esse bicho aqui mata a gente. Putz, eu vou te estar matando mesmo. Esse é o problema. A gente podia comprar um... Sceptile. Ó, pode anunciar. Valeu. Aí, tá aí. Não, mais ou menos. Tá inteiro, hein? Vai descartar o Marshadow? Descarta o Marshadow e o top deck. Tem que ser, eu acho. Ele não precisava vir batendo assim, ele podia bater mais um spread. Foi fominha, na minha opinião. Vai lá. Top deck, seja uma carta ruim, por favor. Beleza. Vai lá. Porque quando o destino entrega umas coisas dessas na nossa mão, velho. Tem que usar, né? Um juiz, um juiz per... É, porque era pra usar. Não tem conversa. O cara vai olhar e vai falar, não, mas o cara tá de parabéns, hein? Pinga vincinho lá no Macargo. A gente podia ter pingado antes, porque talvez a carta ali é a pior, hein? Nem é, né? Partiu? Não, não, não. Usa não, usa não, usa não. Você acha que ele ainda não morre, cara? Tá morrendo, hein? Como? Ele não tem atacante. Só mata. Ele vai bater 20 de novo e a gente cura o DC Joy. Ele precisa de uma energia pra bater 20 de novo porque a partida tá empatada. Olha lá. Mais um. Não, eu admito que ele vai ter essa energia, eu acho. Não, ele vai ter. Só que assim, ele já perdeu três, né? Se ele ligar mais uma, ele vai perder mais duas. Aí, esse turno, a gente cura. Porque ele tá preparando o mucrozinho dele ali. É, a gente falar aqui, não, fera. Quantas energias a gente tem no nosso discard? Quatro, três. Tem mais seis no deck, mas... Tá difícil, a gente tá vendo de top deck aqui com o seu deck já tem um tempo. Ganhou o Zoroark, mas respeito. É. Não, calma. Não, eu tô calmo. Eu acho que o descarte da energia é muito cruel, velho. Sabe? É muito pesado mesmo. É uma boa ideia. E como ele só usa o especial, o formato tá com muita energia especial. Tem Zoroark que só joga energia especial. Você tem Passime, é só especial. Isso aí é só especial. Então é quatro martelo avançado e cinquenta e seis cartas. Não, também não. A galera não quer colocar isso aí. É, liga. Se o cara só tem energia básica, você já tem um descarte fácil na outra bola, tensa menos durante o torneio. É a calma. Ó, ó o menino que vai bater ali. Nossa, é melhor ainda. Melhor ainda, pois é. Bateu, não morre, cara. E ele vai fazer isso. E perde energia. Ah, ele tá calculando já que a gente não tem essa Max Portion. Ele fez um cálculo muito ruim. Vai ter roleta, viu? Porque a jogada dele foi muito ruim se a gente dá Max Portion. Pode dar. Vai ter roleta. Pode aguardar. Peraí, deixa eu fazer umas contas. Calma, calma, calma. A gente tem cem. Quando voltar, vai ter cento e quarenta. Tá, ele não mata nada. Pode dar cem cem. E aí, quantas energias? Perdeu mais uma, hein? Não, ele não tá bem, não. A gente tá esquecendo de pingar. Caramba! Ah, é? E esse bicho aqui vai fazer a diferença, viu? Matar ele pingando. Não, mas eu acho que essa pingada seria boa tipo numa carga. Ah, eu teria pingado nesse coco aqui, viu? Fácil. Esse turno, ele não bate, né? Não. Bate com ele. Não, não bate. Não bate. É, ele tá matando, hein? Infelizmente, a gente tá morrendo. E se morrer, acabou. Tá morrendo com o quê? Com o Scroll. Mas ele acabou de fazer o menino. Não, foi turno passado. Nossa, pra mim, tinha entrado agora. Que loucura. É, acabou. Acabou, acabou. Acabou o programa. Pode dar recadinho final. Cara, tá bonita as duas artes, né? É um Pokémon meio bosta, assim, na minha opinião, sabe? Tipo, ele deu o Guzman, hein? Pois é. Nossa, obrigado. O Guzman. Rolou um Guzman. Cura. E dá a energia no desse joia. E agora, não esquece de pingar. Pinga... Acho que nesse menino aqui, hein? Nesse aí, nesse aí, vai. Se não tivesse esquecido... Já estaria no fio da morte. Pode dar o que a gente fez. Pega uma maconha. Expulsion. Isso aqui vai pra mão? Isso. Não quer pegar o... O segundo desse doi pra gente corrigir isso? Como? É, não tem como, mas... Eu pensei em pegar o Marchado pra gente rodar a mão. Você não prefere pegar uma Cintia? É porque eu queria dar Guzman pra tirar o desse doi da frente. Tudo bem. Vai ser isso? E a segunda é a Max Potion? Acho que a segunda é a Max Potion. Que ele vai bater... Ele vai bater, tipo, 130. Aí a gente já cura os dois e dá a Marchado. Ele vai bater nada agora. Bate? É pra cada dano que a gente tem na mesa. Ah, sim. Não é só no ativo. E daí a gente tem quanto? 140? Tem muito. Ele vai bater esse dano de novo. Mas aí, como a gente não botou Energia, a gente não tá muito bem de Energia não, viu? Não. Não, mas eu acho que não dá ainda. Calma. É porque se a gente botasse uma Energia, eu prefiro botar a Max Potion, porque vai ter dois GX com muito dano na mesa. Entendeu? Mas é que esse bicho não bate mais. Acho que você não fez essa conta. Ele ainda tem mais... Ah, não tem mais Double. Tá vendo? Esse bicho aqui não bate mais, nem a pau. Tenho certeza que não tem mais Double. Não, acabou. Acabou de baixar a outra aqui, ó. É, mas ele tinha ainda, né? Sim. E... Bom. É que se volta a Energia, entendeu? Você recua, fica suave, bate. Você tá na pior, mas... Bate descontando. A jogada do Marshadow, a intenção maior... Não, se der certo a sua jogada, ela é perfeita. A gente fica suave na partida. É um risco que, tipo assim, né? A gente comprando ali um rolê, a gente tá extremamente tranquilo na partida. Não, mas eu deixava... Agora eu já não sei mais nada que esse cara tá fazendo. Recuou pagando? Sim. Ele acha que a gente tá preso. Agora a melhor carca pra evitar no Marshadow é ter utilizo. Aí, atentiliza. Calma, 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 calma. Porque também não é assim. É demais, viu? O pior de tudo é que é. Eu descartei. Eu descartei. É a última double dele e a partida tá empatada. Segue empatada. Mas é, você vai pingar 20 aonde agora? No... No coquinho, né? No coquinho, sim. Pinga lá. Eu não queria abaixar a escala dele. É mais um... É mais um... Um GX tomando dano. Vamos jogar com o conservador. A gente tá encaminhando pra... Pra ficar tranquilo ali, entendeu? Não, mas não vai ficar. A gente vai perder. Ele tem uma carga. Ele acha o que quiser. Dá a Max Potion, o Sepertal. Acho que não precisa da outra Max Potion. Só o Marshadow mesmo. Eu acho que... Precisa, hein? No Dartrix. Se a gente não achar, a gente tá perdendo um prêmio crucial. Porque a gente pode passar a pingar 2, entendeu? A gente vai achar. No Marshadow? Caramba, vai doer, viu? Certeza? Não, usa a Max Potion. Mas você vai ver o que a gente vai achar. Não vai. Beleza, me baralei a mão. Pode quebrar o Station dele. Liga a energia no... No Sepertal. E dá a Lili. É, acabou o turno, né? A gente podia baixar o... Ah, pode acabar o turno. É, você tinha razão, hein? Não, eu não ia vir. Ia ser foda perder o bicho. É, bora tirar a Ana Eterna. É porque você tem que entender... Você tem que saber que esse bicho volta a bater com... Com o Counter. Certo? Com o Counter, então. Resultamente. Beleza. E ele tem ali as Counter dele. Quantas são? Quatro? Não sei. Esse deck é quatro, certeza. É que a gente não compra o Guzman. É incrível. Nossa, tá um mod disso. Pinga... Pinga lá no... Counter on. E aí, vamos recuar na mão? Eu acho que é a nossa opção no momento. É isso aí. Bater o Sepertile o resto da vida. Liga na frente, recua com o Sepertile. A gente tem quantos de dano na mesa? 100, 140. Vai passar com 2, 180. O Mucrow pode bater com a Counter. Então, ele tá matando a gente. Não pode matar a gente. Tem que dar Max Potion. Ah, então. Dá Max Potion e destrói. Não pode matar a gente nem a pau. Tem que sobreviver o próximo turno. Cíntia! Eu baixaria o... O Ditto. Ou não? Você que sabe. Sim, baixa o Ditto. E dá Cíntia. O Ditto é pra... Talvez a gente faz até Muck. Porque é para o Oranguruzinho dele que tá comprando demais. Comprou o seu Gouza, mas não comprou o meu Deciduar. Pode bater. A gente descartou 3 Ultra Ball no começo e... Pesa um pouco. Compre o primeiro Prêmio ali de baixo. Não! Tanto faz essa ordem, Lucas. Isso aí, não. E esse tipo de toque, não. A gente tem o Deciduar no próximo turno. A gente faz o Grow Vile. E pega o Deciduar no deck. Sim. Aí é fera. Que aí a gente joga mais responsabilidade pra cima dele, entendeu? Mais suave. O ideal seria comprar minha energia. Eu queria minha energia. Cara, minha energia... Tá raro, viu? Tem só duas, né? O Cepetar, eu acho que um dos problemas do Deciduar é a energia. Você tem que ser cuidadoso. Gostei desse bicho aqui, ó. Que é o problema dele. Se ele não evoluir, ele morreu, entendeu? A gente compra o prêmio que a gente precisa. Pingar nele. 40-40. 20-20, né? 40. Tá com certeza. Porque a responsabilidade é dele de fazer outro Rush Crow ali. Já tem um em campo. Ele usa 4-4? É a linha dele? Não, não é tudo isso, não. Deve ser 3-3. Ó, tomamos isso aí e é doído. Ah, isso foi bom. Foi não. Perdi meu Deciduar. Ah, tá. Mas a gente tem Gusma. Não tomou dano no Cepetar. A gente pode dar Gusma numa carga. Ou você pode até bater no Bosorio, descartar no dia do Bosorio. Eu acho que é a play. É sempre descartar, deixar ele... Vai lá. Vai lá. Nossa, vem todo mundo, mas não vem o... Baixa o trico. Pra tentar achar esse... Pinga. Pinga no... No básico. Faz aquela jogada que você cantou. Não, agora tanto faz. Como a gente não faz e vai fazer 2-Deciduar... Então, pinga no Macargo. Porque o Macargo tem certeza que ele não vai passar de 90 de vida. Bate 60. Porque se ele evoluir, ele passa 110. E o Macargo, tipo, ele vai ficar ali. É, pra bater com esse bicho aí, tá meio embaçado agora, viu? Tá vendo? Tem que jogar na calma. Eu tô calminho. Ele até abandonou já a estratégia dele. Não, mas se tivesse fuchado lá no turno 2, a gameplay era outra, né, Lucas? Se tivesse feito o Sceptile ali, com duas energias, matando. Eu acho que a gente vai ser fuchado antes do dia. Porque esse deck... Não sei, viu? Não tava caindo dano em cima da gente. Não, esse deck dele é preparado pra sair perdendo. Tem quase calma. Tipo, o que o cara mais quer é sair perdendo. Agora a gente já tem que flechar esse menino aqui, ó, na minha... Ó, veio, hein? Ó, veio. Baixa o Groval, pega um Pokémon aleatório no deck pra filtrar o deck. Agora é o seguinte. Calma aí, vamos flechar esse menino aqui? Pode ser? Não, não, não. É duas no Macargo. O Macargo. É, agora tanto faz mesmo. E aí você bate 60, porque ele tá com o Buzz Wally preso na frente. Sim, mantém aí e deixa a gente com a win condition. Exatamente. Quer buscar alguém? Pode usar a Lily. Usa a Lily. Busca alguém. Mas acho que você vai usar a sua Lily mesmo. Usa a sua Lily. Tenta achar uma energia aí. Ó, tá utiliza, perfeito. É... Busca alguém? Trico. Fechou, 60. E agora, tipo, ele tá preso na frente. Se ele der Gusmo, é bom pra gente. Porque ele não mata o Sceptile. Bom, acabou, né? Talvez se ele der Gusmo, matar um desses joias, sei lá. Já pensou se do nada ele dá uma Max Potion? Uma Cerola? Acho fera. Nossa, ele tá... Ele não tem nada no deck. Tá voltando o Pokémon. Atenuou. Se a gente tivesse puxado aquele Sceptile também, a gente não ia achar o Decidivite. Porque a gente fez a Hurricane do Decidivite e o Growwire pra tentar desenvolver o jogo. Não, é. Real. Aí, acho que acabou, né? Não, não é. Não, não é. Não sei se ele fez esse cálculo. Ah, fez. Não possível. Eu descartei dele, só pra ver as energias. Quantas energias a gente descartou? Oito. Gatinho comp, cara. Deu um bom trabalho pra nós. Ah, mas essa ideia é que o spoiler é toda partida trabalhosa. Não é tão simples assim de jogar. Uhum. Achei show. Foi bom. Estamos numa boa sequência de vitória. Eu não vou arriscar mais, galera, porque provavelmente o ouvido de vocês vai ser algo, sabe? A gente já tá com boa hora de gravação. Acho que deu aqui hoje. Vai ser dessas duas minhas do Sceptile aí do Lucas. Mas é isso. Tamo junto. Foi show. Encerrar mesmo agora. Partiu? Não, bateu. Partiu. E olha, o deck é bom. Acreditem. Testem. Testem contra. Testar contra eu não sei, mas testa a lista. Beleza. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Finalizo aqui também com a versão melhor de Sceptile. Antes da gente virar aí e passar a gravada da coleção nova, né? E tudo mais. Até porque eu tenho que gravar uns vídeos com uma certa antecedência. Porque eu vou estar viajando pro Special Event Campinas. Que eu espero muito ver todos vocês lá. Beleza? Uma dúvida, cara. Putz, devia ter falado isso no começo do vídeo. É a pergunta que eu mais recebi sobre o Special Event Campinas. Se paga pra entrar. Não, não paga pra entrar. Se você por algum motivo não quer jogar o evento. Quer jogar só o evento paralelo. Às vezes quer jogar só o pré-release na sexta. É, não paga pra entrar, viu? Pode ir lá. No clube Fonte São Paulo, viu? A gente vai te esperar lá. Campinas pode ir, suave. Vai você, seus amigos. Leva a namorada. Leva o namorado. Leva o filho. Pode ir, viu? E desculpa por ter demorado tanto pra dar essa resposta. Tipo, eu respondi todas as pessoas que me perguntaram. Mas é, aqui em vídeo eu podia ter passado essa informação mesmo. Não paga pra entrar, viu, galera? Então, vamos lá. Se você quer jogar o Special Event Campinas, ótimo, entendeu? Tem premiação até pro último colocado, viu? Garantido. Por incrível que pareça. E ali, se passar dos 200 primeiros, a gente vai dar mais de mil reais de premiação pro primeiro. E se não me engano, vai também dar mil reais ali pro pessoal dentro do top 8, sabe? Dividindo. É bem interessante. Bom, então é isso. O Facebook do Lucas tá aí na descrição do vídeo. E vamos que vamos. Muito obrigado aí, Lucas, por mais uma ideia aqui no canal. Tamo junto. Espero que todos vocês tenham gostado aí. Valeu, galera. Até a próxima. E boa sorte aí pra todo mundo que estiver no evento. Pra quem for participar, pra quem não for também. É... É isso aí. Então é isso. Gente, tudo de bom pra vocês. Siquem com Deus. Aquele abraço. E brofeet dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo!